Jovem que foi preso em 2018, horas antes de dar à luz, é condenada e multada em R$ 5.000. Naquele ano, mesmo sem condenação, Jéssica Monteiro ficou em sela de delegacia no centro de São Paulo com o filho recém-nascido, semana depois da repercussão nacional do caso STF, decidiu conceder prisão domiciliar à presa sem condenação de estante mãe de filho com até 12 anos. Nunca vi dinheiro tão alto, ainda mais me cobrando, revela Jéssica Monteiro, de 27 anos. O desespero é por uma multa de R$ 5.278,00, que chegou junto com sua condenação em uma carta no dia 15 de junho deste ano. Três anos atrás, em 2018, quando estava grávida de nove meses, Jéssica foi preso por tráfico de drogas, horas antes de dar à luz. A imagem de Jéssica sentada em um colchão no chão, ao lado do filho, dias após o parto, ambos dentro de uma acera de uma delegacia no centro de São Paulo, repercutiu nacionalmente. Ela ficou seis dias presa entre delegacia e penitenciário até receber autorização para cumprir perda domiciliar. Semana depois da repercussão do caso, o Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu conceder prisão domiciliar à presa sem condenação de estante ou que foram mães de filhos de até 12 anos. Entre 2018 e 2020, decisão beneficiou 3,5 mil mulheres grávidas ou com filhos pequenos. Sem antecedentes criminais, as jovens tinham a esperança de ser inassantada. Em fevereiro deste ano, porém, foi condenada à perda de um ano e oito meses em regime aberto por tráfico privilegiado. Jéssica nega ter cometido os crimes atribuídos à erra e desconhecia a droga que os policiais alegam ter encontrado sua casa no dia da prisão. A Defensoria Pública foi acionada para dar urgência no caso e pedir a isenção da multa. O caso foi divulgado à época pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, com o DEP, por conta de inúcias. Jéssica chegou a ser transferida para o pavilhão materno-infantil da penitenciária feminina da capital da Zona Norte de São Paulo. A unidade comporta em série de livros coletivos de 30 assistentes de risco e, após o parto, até no mínimo os seis meses de vida da criança, conforme previsto em lei. Um dia depois, porém, Jéssica teve a prisão convertida em domiciliar. Foi o que me ajudou a ficar em liberdade e com meus filhos, mas no começo chorei muito. Foi bem difícil cuidar de um recém-nascido atrás das grades, revela ela quatro anos depois sobre a exposição vivida. Condenação e medos Desempregada, ela atualmente devido em um cômodo com os três filhos pequenos na ocupação, de onde foi levada presa há quatro anos. Antes da prisão, ela conta que trabalhava em restaurantes e salões de beleza, como manicure e cabeleireiro, enquanto as crianças estavam na escola. Ficou mais difícil, eu fazia meus biquinhos, conseguiamos ter uma renda. Aí, por conta da pandemia, acabei deixando um pouco de lado e passando necessidade. Sobrevivendo de doações e do passe do programa de transferência de renda como Bolsa Família e o Acheio de Medicão durante a pandemia, Jéssica narra a angústia de dever para o Estado o temor de perder os poucos benefícios que tem e as dificuldades impostas pela pandemia para conseguir assistência jurídica, uma vez que não teve mais condição de custear o advogado particular que havia contratado quando foi presa. Não quero ganhar fama, dinheiro, só queria ajuda para saber o que fazer. Nunca tinha sido presa e tudo novo. Sempre que aparece algo desse processo, eu fico desesperada. Um grupo se organizou na internet e conseguiu arrecadar o montante para o pagamento da multa. A prisão. De acordo com o boletim registrado à época, a polícia prendeu quatro porções de maconha que estariam escondidas no social de Jéssica e outras 23 porções que os policiais militares disseram que ela jogou no chão antes da abordagem. Na mesma ocorrência, os policiais prenderam Osiel Gomes da Silva com quatro porções de maconha e sua bermuda. Outras 37 pacotinhos de drogas estavam em sua casa e também 40 dólares de cocaína, além de frascos vazios e lances perfumes. Na casa dele, também foram apreendidas duas brigadas e oito munições. Os dois foram levados para a delegacia como sendo a mesma ocorrência. Violações. Para o advogado Ariel de Castro Alves, especialista em direitos humanos, pera PUC-SP, membro do Instituto Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente e presidente do grupo de tortura Nunca Mais de São Paulo, o caso da jovem é emblemático e demonstram as aberrações do sistema judiciário que não individualizam as perdas das condutas, embora tais medidas sejam imprimidas de condição e desligação penal. Ela deveria ter sido inocentada. Primeiro que nem deveria ter sido presa. A droga não era dela. Ela não tinha conhecimento, associaram ela a um traficante e depois mais grave foi ela ter sido condenada. Ainda mais contando com quantidade pequena de droga, teve vida arruinada por essa ação abusiva e desastrova da mulher defente. A condição de Jessica foi à frente a espelhal de uma violência institucional que encarcera uma classe social e uma cor sentencialista e acaba por inviabilizar a sobrevivência não apenas de um indivíduo, mas de um todo núcleo familiar. O próprio sistema empurra as pessoas para voltar para o crime, porque não dá nenhuma condição, não tribuiu para a ressocialização e não individualiza. As várias deveriam ter assistências sociais psicólogos, estudo de cada caso e verificar se tem condição de pagar a multa e cumprimento ao advogado. O G1, Ariel, disse que acionou a Defensoria Pública para que dê impuridade ao caso e ela consiga atestar a falta de condições financeiras a várias execuções penais responsáveis pela execução da pena já definida pedindo injeção ao parcelamento da multa. É uma pena que continua punindo ela e as crianças e ainda pode gerar mais prejuízos para ela e as crianças por conta de a questão de poder perder os auxílios sociais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.